Mais de 2.800 motoristas foram flagrados por excesso de velocidade nas rodovias federais que cortam o Ceará durante a operação Carnaval 2019, que termina hoje à noite. Nessa edição você vai ver também. Os cuidados para evitar problemas na hora de prestar contas com o Leão e as novidades na declaração do Imposto de Renda. Este ano o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda é até o dia 30 de março. É importante não deixar tudo para a última hora. Nessa edição a gente mostra por que investir em um curso técnico profissionalizante pode ser uma forma rápida e garantida de conquistar uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Você vai ver também a celebração das cinzas que marca o início da quaresma para os católicos. E a programação pelos 20 anos do Festival Jazz e Blues em Guaramiranga. O Jornal da TVC desta quarta-feira, 6 de março, está começando. Olá, boa noite. O movimento continua intenso nas estradas que dão acesso à Fortaleza. É que muita gente aproveitou até os últimos minutos do Carnaval e só está voltando para casa agora à noite. Este ano, de acordo com o balanço preliminar da Polícia Rodoviária Federal, o excesso de velocidade foi a infração mais registrada durante o feriadão. Com alta de quase 150% se comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento parcial da operação da PRF até hoje, foram registrados 3.157 flagrantes por excesso de velocidade, 336 ultrapassagens perigosas e 29 motoristas foram autuados por dirigirem alcoolizados. Nos cinco dias de fiscalização, ainda foram registrados 31 acidentes e duas vítimas fatais nas rodovias federais que cruzam o Ceará. Hoje nós já temos registrado, infelizmente, em Itapajé, no quilombo 130 da BR-122, ocorreu uma colisão frontal entre dois veículos de carga e aí nós tivemos, infelizmente, duas pessoas vieram a óbito no local. Ou seja, nós temos hoje a mesma quantidade de vítimas, no caso de mortes, como do ano passado, o mesmo período do ano passado. Excesso de velocidade, ultrapassagem perigosa e alcoolemia são os principais comportamentos ao volante que levam a acidentes fatais nas estradas. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal realiza com frequência ações de conscientização sobre esse tipo de atitude. Temos procurado colocar as equipes em locais críticos para evitar que as pessoas ultrapassam indevidamente. Nossos radares têm atuado para evitar o excesso de velocidade. Temos também convidado os motoristas a realizar os testes de bafômetro por ocasião das abordagens. E temos também feita ações educativas, onde mais de mil pessoas passaram por ações educativas, tudo isso visando a segurança das pessoas. O nosso objetivo maior é preservar a vida. Quem optou por outros meios de transporte neste carnaval não encontrou grandes dificuldades na volta para casa. Quem já voltou à rotina nesta quarta-feira, precisou antecipar a volta e mesmo assim na Rodoviária Engenheiro João Tomé. E no aeroporto Pinto Martins, o movimento deve continuar acima da média até o fim da semana. O céu meio acinzentado em Fortaleza na tarde desta quarta-feira parece que veio combinar com a data e também com aquele sentimento de fim de festa. Aqui no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, a todo momento o ônibus chegando das mais diversas cidades. Mas agora o movimento é contrário. É hora de voltar para casa e retomar a rotina. E aquela mala que antes levou à expectativa de uma viagem, traz agora as lembranças da festa. Muitas histórias, muitas lembranças, muita dor, estou toda dolorida, mas foi muito bom, muito bom. A gente acompanhou, foi muito bom. A senhora está voltando aí de Camusim, qual a recordação que fica desse carnaval aí? A praia, o povo, a cidade maravilhosa, amo a minha cidade. A organização do Terminal Rodoviário estima que passaram por aqui cerca de 90 mil pessoas nos últimos dias. E para que as viagens fossem tranquilas, foram disponibilizados 700 horários extras. Mas para o retorno, o movimento deve ser menor. A gente brinca dizendo que as pessoas vão à vista e voltam a prazo, né? Então, essa volta vai ser muito fragmentada, então hoje e amanhã existem pessoas que vão deixar para voltar no final de semana. Então a gente tem uma movimentação mais intensa no desembarque, porém essa movimentação é mais fragmentada do que a ida. O mesmo era o que se via no Aeroporto Internacional Pinto Martins na tarde de hoje. Mesmo sendo a principal porta de entrada de turistas em todo o Ceará, a movimentação de passageiros no terminal era tranquila. Seja pela terra ou seja pelo ar, cerca de 130 mil turistas de diversas partes do país e até mesmo do mundo passaram pelo Ceará nos últimos dias, segundo a Secretaria de Turismo do Estado. E como é muito mais do que uma festa, gerou uma renda direta de cerca de 250 milhões de reais. E como também é muito mais do que uma festa, gerou saudades em quem volta para casa. Eu curti muito, fui a muitos parques aquáticos, o sol também estava tudo incrível. Apesar de terem muitas nuvens e tal, estava muito incrível o sol, me queimei. Todos muito animados, fui super bem atendida por todos. Muito bom, obrigada. O lugar, o ambiente, muito bom, agradável. É um lugar que não tem muita agonia, é um lugar calmo, muito bom. Foi tranquilo, vai voltar para Fortaleza? Com certeza. Seja sempre bem-vindo. A volta para a casa do Fereadão foi debaixo de chuva para muita gente. De acordo com a Fonsemi, todas as regiões do Ceará registraram precipitações nesta quarta-feira, com destaque para o litoral. Confira. Choveu em 86 cidades cearenses nas últimas 24 horas. Os maiores acumulados foram em São Gonçalo do Amarante, Acaraú e Paracuru. Na capital, o maior índice foi no bairro Pici. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de nebulosidade variável com chuva isolada no centro-norte do estado. Nas demais regiões cearenses, há possibilidade de chuva. Os detalhes estão no portal da Fonsemi. E com a chuva acumulada dos últimos dias, subiu o número de açudes no Ceará que estão com 100% da capacidade. Veja como está a situação hoje. Os dados são da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Dez dos 155 reservatórios monitorados pela COGÉ estão sangrando. Cinco na Bacia Metropolitana, três na Bacia do Coreau, um na Bacia do Banabuiu e um na Bacia do Acaraú. Outros quatro açudes estão com mais de 90% da capacidade de água acumulada e podem encher nas próximas chuvas. Apesar do aporte, 99 reservatórios cearenses continuam com menos de 30% de água acumulada. Os detalhes estão no portal hidro.ce.gov.br. No próximo bloco tem as novidades na declaração do Imposto de Renda. O prazo começa amanhã e este ano vai ser mais curto. Você vai ver também. Porque investir em um curso técnico profissionalizante pode ser uma forma rápida e garantida de conquistar uma vaga no concorrido mercado de trabalho. E ainda nesta edição, os shows que marcaram os 20 anos do Festival Jazz Blues na Serra de Guaramiranga. O Jornal da TVC volta já. A atenção contribuinte começa amanhã o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2019. Este ano é bom ficar atento porque o período de prestação de contas com o Leão vai ser menor. É obrigado a declarar quem teve em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. Uma das novidades é que logo no dia seguinte à entrega da declaração, o contribuinte já vai saber se caiu na malha fina. Emanuel Bruno. Todo ano chega a hora de enfrentar esse sistema. É preciso procurar os documentos, saber o que pode declarar, o que não pode, quais são as informações corretas e por aí vai. Essa imagem de um leão sendo domado ainda corresponde bem ao que o brasileiro pensa sobre a declaração do Imposto de Renda. Afinal de contas, lidar com números, tabelas e isenções não é uma tarefa fácil. Então o melhor e maior conselho é de não deixar tudo para a última hora. Este ano o prazo segue até o dia 30 de março. Então sempre é importante lembrar que deve declarar o Imposto de Renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Também devem declarar contribuintes que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado. Quem obteve em qualquer mês de 2018 ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em busca de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Quem tinha até 31 de dezembro de 2018 a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. Quem teve também em 2018 receita bruta em valor superior a R$ 142 mil, R$ 798,50. O exemplo mais simples é o seguinte, imagina que você fez uma plástica para se sentir melhor, né? E essa plástica não teve algum cunho específico da área médica. Então você pode fazer, mas ela não vai ser dedutível. Já se você passou por alguma cirurgia, algum procedimento médico que realmente era necessário a ser feito, essas despesas sim vão poder ser usadas como dedutível da base de custo de renda. E o melhor, elas não têm limite. O contribuinte também precisa ficar atento sobre algumas mudanças na declaração deste ano. A primeira, qualquer dependente que você informar tem que ter o CPF. Então se o seu filho nasce no dia 30 de dezembro de 2018, tem que fazer o CPF para você informar na declaração de imposto de pessoa física. E a segunda é que o fisco está obrigando agora que você tenha bens móveis ou imóveis a informar as matrículas dele. Por exemplo, no caso do carro, você precisa informar o Renavan. No caso da sua casa, do seu apartamento, você precisa informar a matrícula desse apartamento, o número do IPTU e a data de compra desse apartamento. Uma outra mudança é sobre qual o destino que o contribuinte pode dar para o valor que vai pagar do imposto. Você pode destinar até 3% do valor do seu imposto para um fundo municipal. No lugar desse dinheiro, você mandar para Brasília, você manda para um fundo municipal, seja ele da criança, do adolescente ou do idoso, que a prefeitura vá administrar esse fundo, tá bom? Ela vai fazer um edital de convocação, quem tem interesse nesse dinheiro, e vai destinar para ações sociais da nossa cidade. Como esse processo pode ser difícil para muita gente, o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará está lançando um número de WhatsApp para tirar todas as dúvidas do contribuinte. Esse número vai ser informado no nosso portal, no nosso site aqui do Conselho, e você, contribuinte, que tiver dúvidas, pode anotar esse número e mandar as mensagens. Lembrando que não é para ligar, apenas enviar mensagem e aí vamos responder. E ano passado respondemos mais de 10 mil perguntas. Investir em qualificação pode ser o ponto de partida para quem está procurando emprego, quer se atualizar ou abrir o próprio negócio. Entre as opções que possibilitam o ingresso no mercado de trabalho, fazer um curso técnico profissionalizante pode ser a alternativa mais rápida para encurtar o caminho entre o estudo e o emprego, como mostra o repórter Alisson Oliveira. A porta de entrada para o mercado de trabalho. Se tem um caminho bem direto para quem quer uma vaga na concorrida disputa por emprego, são os cursos técnicos. Teoria aqui, só o que realmente interessa. E muita, muita prática. Essa turma do curso de estética, por exemplo, aprende praticando, desde as primeiras aulas. O esteticista, hoje em dia, ele não é só aquele esteticista que passava um creminho. Ele tem que ter um conhecimento anatômico-fisiológico de toda a estrutura do que ele está trabalhando, que no caso a nossa ferramenta é a nossa pele, entender como é que se comporta essa pele, os tipos de princípio ativo que devem ser trabalhados. Investir em qualificação é o ponto de partida para quem quer ser valorizado no mercado de trabalho. Com essa correria do dia a dia, é preciso estar pronto quando a vaga aparecer, saber executar as tarefas que a profissão exige. Quem não tem experiência, uma boa ajuda é fazer um curso técnico que ensina como se faz. O Gilson já sonha com o emprego numa clínica de estética, abrindo o leque de oportunidades numa área até então dominada por elas, as mulheres. É uma área que está crescendo muito, isso me chamou muita atenção. E como sou formada de administração, aí vi que tem grande oportunidade, principalmente aqui no mercado em Fortaleza. A oportunidade que o curso técnico oferece, segundo o levantamento feito pelo SENAC, 80% dos alunos de cursos técnicos já saem daqui direto para o mercado de trabalho. Os outros 20% podem até não garantir a vaga de imediato por conta do concorrido mercado, mas eles estão prontinhos para assumir o emprego. As vantagens para quem procura um curso na área técnica são incontáveis. Agora, o que todos eles procuram aqui é exatamente aprender como se faz na prática. Ou seja, é só o mercado de trabalho abrir a vaga que eles estão prontos. Essa turma do curso de técnicos em enfermagem aprende assim, praticando. As aulas simulam situações do dia a dia da profissão. Silêncio que eles estão cuidando do paciente. Sempre se apresentar para o cliente, quem é que está realizando esse procedimento, quem é você. Chamar a pessoa pelo nome, né, sempre. Por esses e outros motivos que os cursos técnicos estão cada vez mais em alta. Aqui não há tempo a perder. A vaga no mercado de trabalho está logo ali. Hoje a gente percebe que os cursos técnicos têm uma entrada e uma assertividade de mercado muito relevante. Sabemos que, em média, 60% dos jovens que saem no ensino médio não ingressam diretamente num curso superior. Isso leva a pessoas buscarem alternativas de geração de emprego e renda e de formação com qualificação diferenciada de mercado. Quem quiser mais informações sobre os cursos pode procurar uma das três unidades do Senac em Fortaleza, uma das novas espalhadas pelo Ceará. Os detalhes estão no portal cursos.ce.senac.br A seguir tem o futebol. O Ceará enfrenta daqui a pouco o Atlético na Arena Castelão e já pode garantir vaga na semifinal do estadual. A gente mostra ainda. Por que o ponto das tapioqueiras virou parada obrigatória na volta para casa após o feriadão? E a Missa das Cinzas, que marca o início da quaresma para os católicos de todo o mundo, é daqui a pouco. Futebol. O Ceará enfrenta daqui a pouco, às oito da noite, na Arena Castelão, o Atlético pelo Campeonato Estadual. O vovô, líder da competição, ainda não perdeu. Venceu três das quatro partidas disputadas, possui o melhor ataque e a melhor defesa do Cearense. Até agora foram dez gols marcados e apenas um sofrido. Em caso de vitória hoje, o Alvinegro chega a 13 pontos e com duas rodadas de antecedência, já se garante entre os semifinalistas da competição. Os detalhes da partida você confere amanhã no Trembala a partir do meio-dia, claro que é aqui na TVC. E o ponto das Tapioqueiras, em Messejana, virou uma parada obrigatória para os foliões que aproveitaram o feriadão no litoral leste. O movimento por lá começou antes mesmo do carnaval. Entre os sabores mais pedidos está a tradicional, carne de sol. Everton Lucas. A folia acabou, é hora de voltar para casa e só o que resta são as boas lembranças do carnaval que muitas vezes vem junto com aquela ressaca. E no caminho de volta existe uma parada obrigatória, é o Centro das Tapioqueiras. Afinal, um cafezinho com tapioca ajuda a recuperar as energias, né? É para reforçar, tem que comer, enche o bucho. Parada obrigatória, a tapioca não pode deixar passar, até mesmo para continuar o resto da semana. Só cura ressaca se for café com tapioca. Pode vir para cá, gente. Esta proprietária de um dos pontos de venda aqui no Centro das Tapioqueiras disse que notou uma movimentação diferente por aqui este ano. O fluxo, que geralmente acontecia com intensidade no primeiro e no último dia de carnaval, dessa vez foi sentido todos os dias. O nosso movimento, graças a Deus, foi bom. Todo dia tem, o pessoal vai e volta. Não é mais aquele, só na quarta, na quarta o pessoal volta. Não, hoje tem do domingo até a quarta, tem movimento. Foi muito bom, graças a Deus. Foi o esperado. E a tapioca é realmente a queridinha dos nordestinos. É um alimento leve, mas que tem sustância, mas para ficar no gosto de todo mundo é preciso de uma boa preparação. Eu estou aqui com o Jones, que trabalha aqui nessa tapiocaria, que vai dizer para a gente qual o segredo, hein, Jones, para ficar uma tapioca gostosa. O segredo é fazer com carinho, né? Fazer o melhor possível a tapioca para agradar a todos e com esse jeitinho nordestino que todo mundo gosta, vai sair saborosa e todo mundo vai amar. Esse é o melhor jeito realmente de fazer uma tapioca, viu, Jones? E a gente daqui a pouco vai comer, porque ninguém é obrigado a ficar só olhando, né? E eu provei mesmo. Não tem erro. Tapioca é bom demais, de todo jeito. Eu não acho que ela é um alimento que vai engordar, até porque tem muita gente que adota a tapioca como um dos alimentos fitness, né? E outra coisa, uma vez perdida, para quem já ganhou alguns quilinhos, quarta-feira, acho que não vai fazer muita diferença, não. O Festival Jazz Blues comemorou em grande estilo os 20 anos do evento, que trouxe uma nova opção de lazer para o período do carnaval aqui no Ceará. A programação agora desce a Serra de Guaramiranga para a festa de encerramento no palco principal do Teatro José de Alencar. A programação na Serra de Guaramiranga ocupou os quatro dias do feriadão. A musicalidade cearense foi representada pela banda O Som da Montanha, pela cantora Cátia Freitas, e por meio de uma homenagem ao ex-beatle George Harrison, apresentada por grandes músicos de Fortaleza. Entre os destaques internacionais, o público conferiu o show da cantora inglesa Gesuton, que participou pela primeira vez do festival e encerra a 20ª edição do Jazz Blues com um show no Teatro José de Alencar no próximo sábado. A igreja deu início hoje ao tempo da quaresma com a missa da quarta-feira de cinzas. No período que este ano se estende até 18 de abril, os cristãos são convocados a viverem mais profundamente a experiência da conversão por meio de ações como o jejum, a esmola e a oração. O sinal marcado na testa, feito com cinza, simboliza para os católicos que viemos do pó e para o pó voltaremos. A quaresma, para mim, é um tempo de penitência. Essas cinzas é justamente para a gente voltar ao pó. Então, para a gente pensar um pouquinho, refletir nos pecados e tentar uma mudança. Essa marca na testa também marca o início do tempo quaresmal. São 40 dias que antecedem a Semana Santa e que simbolizam biblicamente o tempo em que Jesus passou no deserto. A quarta-feira de cinzas, ela abre a quaresma, que são 40 dias. 40 dias em que nós vamos fazer o caminho da penitência, da oração e buscando a conversão. Então, também nesse período, nós queremos buscar a caridade, a solidariedade. Por isso, a quaresma é um período também de transformação, de mudança. Além de ser o ponto de partida do tempo quaresmal, a missa de cinzas também abre o período da campanha da fraternidade, que é uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Todos os anos, a igreja celebra um tema específico. Em 2019, os católicos irão pensar sobre como as políticas públicas interferem na garantia dos direitos da população. Para ser mais exato, o tema proposto pela CNBB é Fraternidade e Políticas Públicas, tendo como lema uma passagem bíblica que diz Serás libertado pelo direito e pela justiça. Texto básico nem fala em partido político, nem fala na política do bem comum. O que é que lá quer com isso? Mais educação para todos, melhor saúde, melhor transporte, mais segurança. O que a igreja quer é isso. E despertar em nós cristãos para dizer, olha, houve uma eleição agora há pouco, daqui a dois anos tem outra, depois tem outra. E nós temos que começar a lembrar disso e a exigir que os poderes públicos e também com a nossa participação, a gente possa exigir que haja melhores políticas públicas para todos. O tema já ganhou a adesão dos fiéis. A CNBB sempre entra por lados, mas não é ser polêmico em si, é atuais, temas atuais. E a gente tem que olhar por isso, pelo tema das políticas públicas, que aconteçam realmente as mudanças que assim a gente precisa. Com o cenário político e cultural que está acontecendo no Brasil, então é de fundamental importância de saber pensar e refletir um pouquinho sobre tudo isso. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã, na primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho